Leilão Descartes, lote 1, Natasca E, animal de 2014. Agora Natasca está indo para o leilão, que tem dois tetos a funcionar isso. Natasca E, leilão Descartes, lote 1. Natasca E, leilão Descartes, lote 2, Helvaer, MGS 1375. O problema desse animal é só questão de registro, papel. Aqui um belo animal, sim, lote 2, leilão Descartes. Bora, Helvaer. Leilão Descartes, lote 3, Rapineiro, 1391. O efeito aqui é só papel. Bota ele para cá, por favor. Bora, rapineiro. Lote 3, leilão Descartes, rapineiro, 1391. O problema dele é com registro. Leilão Descartes, lote 3, Rapineiro. Animão Manso. Bora. Leilão Descartes, lote 4, Sama E. Animal de 2019, problema também de papel, bugamento falando, ou de registro. Bela novilha. Leilão Descartes, lote 4, Sama E. Animal de 2019, lote 4, leilão Elite. Leilão Descartes, lote 5, Serra. Serra está inclusive prenha. Serra é uma mestiça. Sim, provavelmente com parro suíço, foi de acidente. Mas um belo animal. Está inclusive prenha. Leilão Descartes, lote 5. Leilão Descartes, saudade E, lote 6. Animal de 2019, problema também com registro. Leilão Descartes, lote 6, saudade E. Para saudade. Também animal, apenas com problema de registro. Leilão Descartes, lote 7. O lote é um mestiço de cinde com girolando, a mãe vaca girolando com touro cinde, ou seja, ele tem 3 quartos de cinde e 1 quarto de girolando, belo animal, para quem quer usar com cruzamento de vaca mestiça. Então, lote 7, leilão descarte, lote 8, tucanoé, 1504, também mestiço de cinde com girolando, lote 8, leilão descarte, 1504, animal também mestiço e cinde com girolando. Descarte, aqui é temporada lote 9, animal de 2020. O problema desse animal é um problema só de registro, não tem registro. O peilão descarte, lote 10, tapera animal 2020. Também só com problema de papel Deixa ela pegar por aí Pode deixar ela ir por aí Não descarte lote 11 Uniópara 1578 Aqui é uma mestiça Garrota ainda Mestiça de Cing com G Lote 11 Uniópara Número de patrimônio 1578 Lote 11 Leilão de escarte Descarte Lote 12 Usineiro 1533 Animal também com problema de registro Lote 12 Leilão de escarte Usineiro Animal também com problema de registro Descarte Lote 13 O crânio O crânio também mestiço de Cinde com Gérsei Aqui é mãe Já mei sangue Gérsei com Cinde Com touro Cinde em cima novamente Então 3 quartos de Cinde com quarto de Gérsei Também animal bom para ser utilizado como reprodutor Em gado mestiço de leite O crânio Lote 13 Mestiço de Cinde com Gérsei Leilão de escarte Bora para o crânio Animal também doce Que é importante Para Tirar touro Leilão de escarte Aqui é untado 1538 Lote 14 Leilão de escarte Leilão de escarte Que é um mestiço de Cinde com Gérsei Animal bom também Para ser utilizado como reprodutor Em cima de vacada de leite Ou gado mestiço Excelente animal Untado Mestiço de Cinde com Gérsei Lote 14 Leilão de escarte Animal de temperamento Excelente Para touro Importante Leilão de escarte Lote 15 Urtibra Número 1544 Também animal com problema de registro Animal de 2021 Urtibra Lote 15 Leilão de escarte Leilão de escarte Urtibra Lote 15 Leilão de escarte Leilão de escarte Urtibra Lote 16 Animal de 2021 Também com problema Só de registro Lote 16 Lote 16 Urtibra Leilão de escarte Tchau, tchau. Leilão descarte, lote 17, leilão descarte, animal também de 2021, ortiga é marmorizada. Ortiga é, lote 17, leilão descarte, animal nascido em 2021. Leilão descarte, lote 19, urupema é animal de 2021, problema também com registro ou, como queiram falar, papel. Então, lote 19, do leilão descarte, urupema é 15,59.